Yo, zoonitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago para vocês as prévias de notas de atualização 11.15. Essa atualização vai gerar um pouco de polêmica, inclusive eu estou com um meme que eu postei hoje mais cedo no laboratório, que era relacionado a essa atualização, porque ontem a Riot postou os nomes dos personagens que iam sofrer a atualização, né? Mas eles não postaram os números, só agora mesmo que eles postaram os números. E eu postei esse meme, inclusive eu posto vários memes aqui na minha comunidade, vocês têm gostado dos memes que eu tenho postado? Então vamos lá, esse meme aqui eu vi ele no Reddit hoje cedo, e é o seguinte, aqui você tem um cara com a foto da Riot, né? Vendo a Aurelion Sol sendo um dos personagens menos escolhidos do jogo, dando um tiro nele e ainda falando por que ninguém joga com esse campeão e o personagem é hippie, né? Ou seja, ninguém joga com ele mais. E aí a Riot fala o quê? Ele é impopular porque ele é um dragão e não porque ele é um humano com um tanquinho, um humano padrãozinho, né? E enquanto isso, o que a Riot faz? A Riot nerfa o campeão várias vezes, mantém o campeão sendo um dos personagens mais difíceis do League of Legends, e numa posição que na minha opinião, tipo, ele precisa de um rework para ser viável, porque não que ele seja ruim, ele é muito bom, só que ele precisa de um rework para ser viável para a Riot, porque a Riot não aceita que o Aurelion Sol ele seja jogado, porque se o Aurelion começar a ser um pouco jogado, a Riot vai destruir o campeão. E isso não é nem um pouco justo. E aqui a gente está com as notas e a gente vai falar sobre o Aurelion Sol que tomou um nerf pesado nessa atualização. O Quebra Cascos, as resistências que você ganha dele vão subir bastante. No nível máximo vai subir de 45 para 60 pontos de resistência mágica e armadura. Então você vai ganhar 30 pontos de resistência, né? 15 de cada. E é muito bom isso aqui, realmente uma mudança interessante do Quebra Cascos, que é um item que, pelo visto a Riot, eu não acho que ele estava quebrado o suficiente, mas eu acho que os jogadores não aprenderam a utilizar ele ainda. Eu tenho feito ele em algumas partidas e tenho tido ótimos resultados, principalmente jogando de suporte, que é uma função que ninguém espera fazer esse item, né? Bom, aqui a gente tem a N, que vai tomar nerf nessa atualização, mas é um nerf praticamente irrelevante. O AP ratio dela, o escalonamento do Q dela, vai diminuir de 80% para 75% de AP. Então ela vai perder bastante dano no late game. O Aurelion Sol, aí que vem o pesado. O Aurelion Sol, a distância do E dele, no nível 1 ia de 5500, vai 550, mas é 5500. E no nível máximo, né? Ou seja, quando você upassa essa habilidade máxima possível, ia para 7500. Então era um alcance considerável. Agora o alcance vai ser 5000. Então o alcance do Aurelion Sol, independente de você upar ou não, a habilidade vai ser sempre 5000, menos do que ele seria no nível 1, e no nível máximo vai ser muito menos alcance. É um nerf pesado no personagem, porque essa é a principal habilidade do campeão. Isso é o que faz o Aurelion Sol ser importante para o competitivo, para o solo kill de nível alto. E esses mono Aurelion Sol que estão no desafiante, com certeza devem se preocupar muito agora. Muito triste que ela esteja fazendo um nerf tão pesado no personagem só porque ele começou a ser escolhido, né? Sendo que, como eu disse, ele é um dos personagens mais difíceis do LoL. E quem joga com Aurelion Sol tem talento para jogar com o campeão, né, clã? A Gwen, ela vai ter nerf. Finalmente nerf na Gwen, né? Todo mundo reclamou da Gwen, ficaram enchendo o saco para nerfar a Gwen e a Riot resolveu ouvir a Gwen. O E da personagem, na minha humilde opinião, é a melhor habilidade que a campeã tem. É a habilidade que faz você poder pegar kill no nível 1. É a habilidade que faz você se tornar um monstro, demônio da rota topo. E essa é a habilidade que faz você também poder solar Darius, por exemplo, tranquilamente. E, cara, tipo, eu sempre falei que a Gwen era forte pra caramba, muita gente me xingou pra caramba. E agora vocês estão vendo, né, que eu estava correto lá atrás no começo, quando eu estava jogando de Gwen, né? Eu tinha anotado essas coisas. E o que a Riot está nerfando na personagem? Vai diminuir de 40% de velocidade de ataque pra 20%. Aliás, diminuir de 40% pra 20%. E, na minha opinião, é um nerf bem grande, mas não muda muito o fato. Principalmente pra quem upa essa habilidade de primeiro, que, na minha opinião, é uma ótima escolha pra você jogar de Gwen. Eu já fiz vários vídeos de guia de Gwen, então dá uma olhada aí no canal. Que eu tenho certeza que vocês vão encontrar a minha visão e vão concordar e vão ver que a personagem realmente tem muito potencial. A Irelia, né, foi bufada, super bufada nessa última atualização. A Riot já vai dar um mega nerf na campeã, né? E é focado no W da campeã. O Hate, o Neu Escalonamento, vai cair de 50% pra 40%. E a redução de dano físico vai ser reduzida de 80% pra 70%. E a redução de dano mágico de 40% pra 35%. Ela ainda ganhou muita coisa. Comparado à última habilidade que ela teve, a do W, tá muito superior essa habilidade. Porque, embora ela tenha menos escalonamento, o Hate dela, a base, aumentou muito. Então, a personagem ganhou uns 50, 60 de dano. Ela vai perder um pouco no final de partida. Mas, e aí, a redução de dano que você vai ter também não é tanta coisa assim. Muitas pessoas nem vão notar tanto. E, cara, na minha opinião, a Irelia ficou muito forte com essas mudanças que eles fizeram na campeã. Eu achava que ela tava balanceada, que ela não tava ruim. Talvez ela não tivesse escrota ao P. E o W, resolveu tornar ela escrota ao P de novo. Então, durante uma semana, você vai ter a oportunidade de jogar com a Irelia e subir de liga pro desafiante. Porque a personagem tá escrotamente quebrada. Ou banir a personagem em todas as partidas, né? Caso você não queira perder contra. A Kayle, ela vai ser nerfada por causa que ela tá sendo muito jogada na Rota Meio. E o nerf da Rota Meio é focado em resistência mágica. Porque a maior parte dos personagens da Rota Meio são magos. Então, a Kayle vai ter de 30 de resistência mágica pra 26. Vai perder 4 pontos. Vai sofrer um pouco no começo de partida. Ainda mais que a Kayle já sofre bastante. Mas o foco da Kayle não é começo de partida. É final de partida, né? Então, Kayle continua sendo uma escolha interessante pra Rota Meio nessa atualização. O Silas nerfado. Triste vida de Silas, né? Quando o Silas é bufado, nunca. O Q do Silas vai causar menos dano. Vai de 60 e 280 pra 70. Aliás, vai causar menos dano. Vai causar mais dano, na verdade, o Q dele. Ué, tá falando que é nerf aqui? Vai ter outro nerf, então. Porque o Q dele vai causar mais dano. Vai ser 10 de dano a mais. E 10% mais de colonamento. E a cura do personagem vai ser reduzida. Então, a cura do W, do Silas, de 150 vai cair pra 125. Em vez de 45% de colonamento, vai ser 40%. Então, melhoraram o Silas e diminuíram a cura que ele tem. Eu não sei dizer pra vocês se ficou melhor. Porque eu não sou nem Silas. Não sou mono Silas. Mas, analisando a situação, na minha humilde opinião, acho que ficou melhor. Porque você vai fortalecer muito o começo de partida dele pra agressão. E eu sou um jogador extremamente agressivo. Quanto mais dano ele recebe, ele tem, melhor vai ser. Bom. Trash. Tempo de recarga do E dele. Vai aumentar em 2 segundos no começo de partida. E no final vai ser 1 segundo a mais só. Nerf pequeno. Viego na rota. O Viego Nerf é focado na rota especificamente. Não no Viego da Selva. Vamos ver o que eles vão fazer. O dano base do Q dele vai ser reduzido em 10 pontos. E o dano bônus contra monstros vai subir em 10 pontos. Então, você vai tirar 10 de dano contra campeões e tropas. E vai aumentar contra os monstros da selva. Isso é um nerf geral no querido Viego. Porque você vai lutar contra campeões, né? Então, você vai acabar usando a habilidade contra campeões. Em algum momento você sempre vai causar 10 de dano a menos, né? Por mais que você esteja causando mais dano aos monstros da selva. E equaliza, né? Porque você vai causar dano no monstros da selva da mesma forma que você causava antigamente. Só que contra campeões vai ser menos. E a cura de tropas vai cair de 50% pra 10%. Nossa. Aí foi pesado, hein? Praticamente não vai curar nada quando você bater em tropas. E o Kong, né? A regeneração de vida dele vai cair bastante. De 4 pra 2,5 a cada 5 segundos. É, meu amigo. Agora vamos falar sobre os buffs. Ó, vou até aqui, ó. Porque eu vi que tem Caitlyn aqui. Só campeão que o Dark gosta. Então, vamos lá. Blitzcrank, ele vai ganhar 3 pontos de armadura. O dano do Q dele vai ser aumentado bastante. Vai ser aumentado de 270 pra 290. E o escalonamento AP de 100% pra 120. Então, vai ser uma das melhores habilidades do jogo com escalonamento de AP. Pra você ter noção, o Q do Blitzcrank, ele vai ser mais forte que alguns ultimates, mano. Isso é bem insano. Até porque a habilidade puxa, né? Então, não é fácil acertar também. Mas, pô, vai ser um mega nuke. Imagina, se o Blitzcrank tiver com 300, mano, de AP, que é um número razoável, assim. O cara já vai estar causando 700 de dano mágico com o Q dele. E isso numa habilidade que tem um tempo de recarga relativamente baixo. Bom, o Q da Caitlyn, né? O escalonamento vai aumentar de 170 pra 190 no nível máximo. Então, vai ser o dobro, basicamente, de dano físico. Você tendo 100 de dano, você vai causar 100 e... Aliás, 100 de dano, 190, né? Eu não sei se é dano bônus ou se é dano total, não lembro essa habilidade da Caitlyn. Mas, de qualquer maneira, vai ser 190% do dano dela, beleza? Cassiopeia, o E dela vai causar 10 de dano a mais. Kenen, o Q dele, vai ter 5% de escalonamento. E o dano base vai aumentar bastante, de 235 pra 265. Essa é uma das principais habilidades do campeão. E, na minha opinião, fortalece bastante o campeão. Eu gosto muito do Q do Kenen, porque é uma habilidade rápida de acertar. Inclusive, se você não sabe jogar com um personagem de skillshot, eu te recomendo o Kenen e o Doutor Mundo, porque são personagens bons pra você treinar isso. Então, o Kenen não tem muitos gastos, e o Kenen causa um dano insano em cima dos adversários, e vai ser legal pra caramba ter essa habilidade causando mais dano, e tendo um escalonamento maior também. Pra você ter noção, com 100 de AP, você vai estar causando 80 de dano a mais. Se você estiver no nível 9 e 100 de AP, 265 mais 80, meu amigo, é mais de 340, cara. É muito dano que você vai causar. Bom, o W do Mordekaiser, o tempo de recarga dele vai ser reduzido de 14 pra 12 segundos, e de 10 pra 8 segundos. Então, diminuiu 2 segundos o W dele. E, além disso, o dano que você pode guardar sobe de 35 pra 45. Então, fortalecendo bastante o Mordekaiser também no W, especificamente. E isso conta pra Mordekaiser Selva também. A Nidalee, a vida base dela vai subir de 545 pra 570, e a vida por nível de 85 pra 95. Então, basicamente, ela vai ganhar uns cento e poucos de vida a mais na partida no geral. E isso é muito bom. Chega perto de 200, inclusive. Isso é muito bom pra campeã que é muito frágil. Ainda mais o campeão da Selva, né? Que hoje em dia só tá tendo parrudão lá na Selva, e a Nidalee não tá aguentando fazer a Selva contra eles. O W, o tempo de recarga da Hell, vai diminuir 2 segundos o tempo de recarga. A Chivana, o tempo de recarga do Q dela vai cair de 9 segundos pra 7 segundos no começo de partida, mas o nível máximo continua sendo 5 segundos. E o escalonamento AP dessa habilidade vai subir em 10%. Parece que a Riot tá querendo equalizar a Chivana como uma personagem AP lutadora, né? Porque a Chivana, a maior parte dos danos dela é dano mágico, né? Então, faz sentido fazer bota de feitiçaria. E por muito tempo, jogadores profissionais fizeram builds meio magos pra ela, focando em itens AD pra fortalecer o quê? Tipo, trindade, depois colocava alguns itens de penetração mágica nela pra fazê-la causar mais dano base. Só que o que a Riot tá querendo fazer é fortalecer esses ratios pra meio que ela ser essa campeã mesmo maga, entendeu? Não ficar nessa disputa de vamos fazer a Chivana AP ou vamos fazer a Chivana AD. Então você já vai saber que pra causar dano com a campeã, você vai ter que buildar a AP e a Riot tá aumentando os ratios dela justamente por causa disso. A Syndra, o custo de mana do Q dela vai ser reduzido em 20 pontos no começo de partida. Então vai poder spamar mais. E o tempo de recarga do Ultimate e da Zaya, que eu vi muita gente falando que queria que a Zaya voltasse a ser viável, o tempo de recarga dela vai cair 20 segundos no começo de partida, e no nível máximo, no terceiro nível de Ultimate, vai cair 30 segundos de tempo de recarga. Então, é um buff interessante na campeã também, mas ainda não fortalece a rota dela aqui, na minha opinião, o que faz a personagem estar num estado enfraquecido atualmente. E mudanças em campeões, Rumble e Doutor Mundo, né? A Riot tá resolvendo o problema da passiva do Rumble, que eu fiz um vídeo recentemente falando sobre ele, né? Que o Rumble tomou um nerf numa habilidade dele pra não ter interação com a passiva, porque os jogadores notaram que a passiva dele decai aleatório. Então, tipo, pode ser no tempo máximo, pode ser além do tempo máximo, ou pode ser um tempo pífio. E aí você consegue spamar habilidades no começo de partida, no nível 1 especificamente, e conseguir chegar com a passiva ativa já no monstro da selva, usando o escudo. E aí, por causa disso, a Riot tá arrumando esses bugs pra não ter que nerfar o campeão novamente. Imagino que o nerf que eles deram no campeão vai ser reduzido, né? Vai ser removido. E o Doutor Mundo, né? Eles estavam pensando em fazer ajustes no Doutor Mundo, mas eles resolveram deixar pra próxima atualização, fazer mais análises do campeão pra saber o que eles devem mudar ou não no personagem, tá? Então, essa atualização grande vai vir com o novo campeão, o Akshan, e eu imagino que vai ter novas historinhas e coisas do evento, vai ser um negócio muito importante pra gente ver, né? E, no geral, o que a gente pode dizer dessa atualização? Pô, mancada, nerf no Oriental Sol, nerf na Gwen foi justificável, Irelia estão refazendo o que eles fizeram, né? Que foi criar um monstro, nerf na Kay, o Mid-Sec tem necessidade? Não sei, viu? Já os outros campeões não têm uma opinião tão formada. Buff no Blitz pra deixar o personagem escrotamente quebrado. Eu sempre falo que o Blitzkank é muito OP, então, tipo, isso é uma questão minha, tá? Não é porque o Blitzkank é realmente forte. Eu acho o Blitzkank forte, eu acho o Blitzkank o melhor campeão pra rota inferior, por vários motivos, e eu jogo muito com esse campeão. Então, eu tenho muitos resultados com ele também. A Riot, buffar ele, pra mim, deixa o personagem escroto. E, pra mim, um personagem que causa tanto dano, e tanca tanto, e faz tanta diferença no começo de partida, buffar ele, eu não sei porque ele não é popular, porque, realmente, esse campeão faz muita diferença mesmo, né? A Caitlyn, minha mãe, antigamente, né? Quem lembra da época que eu era mãe Caitlyn, isso fortalece builds de full AD na campeã com letalidade, que eu já fiz alguns vídeos testando esses builds, e funcionam, e são mais interessantes nessa temporada, agora que o crítico tá fraco. O Kenan, na minha opinião, fortalece muito a rota dele, eu gosto muito de jogar com o Kenan, com essa habilidade específica, e eu lembro que eu fazia ele com o roubo de vida, né? Que na época você pegava o Spell Vamp em vários itens, né? E você usava o Q, e era praticamente o Q do Vladimir. Só que agora não é mais, porque eles removeram esses itens, mas, de qualquer maneira, eu acho que o problema do Kenan não é a habilidade em si, os escalonamentos deles são horríveis, mas os itens que não encaixaram muito bem com o campeão. A Nidalee tá recebendo um buff de qualidade de vida, que é um buff pra melhorar ela, mas é pra ela acompanhar o jogo, porque o jogo avançou demais, e a campeã foi jogada pra Xcanteia. Enquanto a nossa querida Thalia foi, recebeu a grande atualização pra ficar no meio do jogo, e voltou pro jogo, a Nidalee foi esquecida, deixada de campo. E tem outros campeões também, que merecem esse tipo de atualização, como os Kindred, por exemplo, que eu falei mais cedo também, num meme que eu postei lá no laboratório, que eu vou até ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, que é esse aqui, que é tipo, os Kindred estão assim, mano, os Kindred estão trabalhando no McDonald's já daqui a pouco, porque o negócio tá triste, tá muito triste. E é isso, a Zaya pra mim não volta pro jogo com esse buff não, mas vamos ver como é que vai ser. E é isso, essa é a minha análise das nossas de atualização 11.15, que devem chegar quarta-feira que vem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois. E aí